Hoje é o dia mundial em memória às vítimas de trânsito. Nos reunimos para podermos falar com as pessoas, alertar as pessoas, para que esta triste realidade possa ser mudada. Não é possível enterrarmos uma pessoa a cada 10 minutos no Brasil em tragédias de trânsito. Famílias que ficam completamente desestruturadas, sem razão para viver. Nós precisamos mudar isso. É necessário que cada um faça a sua parte. Um momento de reflexão, onde aqui famílias se unem, num momento de pensar, refletir, de ver se é isso mesmo que queremos para as nossas famílias, para o nosso país. Mudar esta realidade depende de cada um de nós. A mudança de comportamento, o Brasil que eu quero, o país melhor para se viver, ele começa em mim, começa em você. Venha conosco nesta luta, mude comportamento, fala para mais um, para mais outro. Nós não gostaríamos de estar aqui hoje. Não gostaríamos de estar relembrando os filhos que se foram. Não queríamos eles conosco, mas não é possível. Então temos que unir forças para que outros filhos não partam, para que outros filhos tenham a chance de vida que os nossos não tiveram. Não gostaríamos de estar aqui hoje. Morte faça Pode ser para a morte, você não venceu a morte. Você não venceu. Embora nós tenhamos que levar conosco até o último dia de nossas vidas, a saudade, a falta que os nossos nos fazem, nós sabemos que nós podemos, sim, fazer a diferença na vida de alguém. E quando falarem para você, querido, que eu, você está usando a morte do filho para fazer alguma coisa, você pode dizer que você está usando sim. Enquanto usamos as mortes dos nossos filhos, outros filhos terão a chance que os nossos não tiveram. Outros filhos poderão estar com seus pais. Os filhos passarão o seu fim de ano, seus natais e anos novos que virão com as suas famílias. Não sobra outra coisa para você fazer, a não ser aceitar o que aconteceu. E por último, né, é a dor da saudade. Nenhuma delas é diferente. Todas nos causam tristeza. Isso aqui tudo vai passar, gente. Tudo, tudo, tudo. Hoje já não estamos aqui, amanhã não estamos mais. Tudo isso aqui vai passar. Ninguém vai ficar sem ninguém. Ninguém. Isso aqui tudo vai passar. Pelo amor de Deus, deixe um legado. Faça a tua parte. Faça a tua parte. E aqui nós temos muitos que estão aqui, que embora levantem bandeira e usem a camiseta do amigo, do filho, ainda não compreendem, ainda não compreendem que começa na gente essa mudança. E precisa começar. Precisa. A gente vai reescrever a história do país em relação ao trânsito. Já estamos reescrevendo. Todos juntos. Todos. Porque gritos solitários não são ouvidos. Se nós não nos unirmos, a gente não muda. E está muito próximo, muito próximo a tragédia de acontecer. Essas tragédias estão próximas de nós o tempo todo. O tempo todo. Então, este momento, não é apenas para dizer para os nossos amados, que certamente estamos vendo. Se Deus, a misericórdia dele, abre uma janela no céu para mostrar. Olha lá o que eles estão fazendo. Olha que bonito. Eles estão movendo vidas. Se assim Deus o permitir, mas o mais importante, é para cada cidadão que está passando aqui. E vendo que ele possa te atentar e cumprir em breve. Que nós caminhamos juntos. Nós caminhamos juntos. E quando eu acendo a luz para alguém, o que acontece? Iluminando o meu caminho. Lógico. Nós caminhamos juntos. Se eu acender a luz para alguém, vai iluminar o meu caminho. Seja bom. Seja bom. Seja gentil. Seja pronto. Faça a tua parte, querido. Mesmo na dificuldade. Mesmo na dificuldade. Então, fica aqui o meu agradecimento. Não posso deixar de agradecer a Deus pela minha filha, Daniela, que tem sido ajudada a gerir o Instituto Fábio Trans. Hoje, por causa do bebezinho, eu não vou viver. Mas, o meu agradecimento a cada um de vocês. A cada um que mudou o comportamento. A cada um que viu o que é possível fazer. A cada um que sabe. Sabe que esse trânsito é uma loucura. É uma guerra. Dessa morte do meu filho. Isso tem oito anos e meio. Morreram mais de 460 mil pessoas no Brasil. Irmãos brasileiros morreram no trânsito. O que está acontecendo conosco? Nossa juventude está escapando. E a morte tem escapado pelos vãos dos dedos. Por mais luta e trabalho que se faça. Mas nós não vamos desistir. Sabe por quê? Porque nós temos outros amados. Amém. 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 Amém.